Bom, como prometido no vídeo anterior, você que acompanha aqui o canal, nesse eu vou ensinar passo a passo a como pedir a sua placa de 100 mil inscritos de 100K no YouTube, passo a passo. E aí pessoal, seja certo e muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de vídeos bacanas e tops que eu posto aqui no canal para você, totalmente gratuito. E também deixe seu like e no final peço que você compartilhe esse vídeo, ok? Então vamos para o passo a passo, o que eu fiz para pedir a placa, não chegou ainda, eu fiz a solicitação, será analisado, mas o que eu fiz para fazer esse pedido? Basicamente, a primeira coisa que eu fiz foi tornar o canal verificado, eles vão avaliar, assim que tornar verificado é importante, para distinguir de outros canais que venham utilizar o mesmo nome do seu canal. Então a página que eu utilizei para fazer essa solicitação, esse pedido, eu fui aqui na central de ajuda, tem aqui vários tutoriais ensinando a respeito de alguns problemas e abaixo, ao você rolar a página, vou deixar o link dessa página aqui na descrição e fixado no primeiro comentário para facilitar para vocês. Você clica, você clica, rola a página e abaixo tem pergunte a comunidade de ajuda ou fale conosco. Lembrando que você tem que ter o canal, logicamente, com mais de 100 mil inscritos e será avaliado, tá? Você não pode ter quebrado nenhuma regra da comunidade ou das diretrizes para poder fazer essa solicitação. Exemplo, não pode ter strike no canal e nem avisos de quebra das diretrizes pelo YouTube. Então, seguindo aqui, você vai clicar em fale conosco, para você entrar em contato com eles. Ao você clicar, vai aparecer fale conosco, primeiros passos, diga como podemos ajudar. Aí você escreve. Você pode escrever solicitar, solicitação da placa de 100K. Aí você clica em próxima etapa. No meu caso, como vocês estão vendo aí, caso de suporte em andamento. Ou seja, eu já solicitei o pedido e está em andamento. Meu canal será analisado para ver se está de acordo com as diretrizes e tudo mais. E depois eles irão aprovar ou não, tá? No seu caso, vai aparecer a terceira etapa aqui, ó. Confirme o problema. Aí você confirma, no caso aqui aparecem algumas sugestões. Recomendamos essas categorias de ajuda com base no seu problema. Selecione a mais adequada ou outro. Aí você vai selecionar o primeiro aqui, ó. Prêmios para criadores. Clique nessa opção. Clique em próxima etapa. Até chegar na opção de contato. Aqui tem duas opções para você entrar em contato com eles e conversar com, por exemplo, o bate-papo ao vivo. Um funcionário lá do Google vai entrar em contato com você e você vai explicar que chegou aí, bateu a marca de 100K e não recebeu a sua placa ainda para eles se ajudarem. Ou você pode mandar um e-mail, mas eu sugiro que você entre em contato direto, porque aí é mais rápido que a placa chegue aí dentro de uma ou duas semanas, ok? Então você clica no bate-papo. Vai pedir que você coloque aí a URL do seu canal, basicamente, para você conseguir. Você vai lá com o seu canal logado, o seu canal principal aí que você passou ou alcançou os 100 mil inscritos. Vai clicar lá na logo, lá no canto superior direito, escrito aqui, seu canal. Clique aqui nessa opção. Vem aqui na URL, que é youtube.com.br. Aí vai aparecer o código aí do seu canal, seu endereço específico do seu canal. Copie todas, copie toda essa URL, esse endereço aqui. Vem nessa opção e colhe. Depois clique em iniciar chat. Aí uma pessoa do suporte vai entrar em contato com você ao vivo. Você explica que não recebeu a sua placa ainda. Aí ele vai te direcionar para, como apareceu aqui para mim, caso de suporte em andamento. Vai aparecer isso para você depois de você solicitar e finalizar aí o pedido. Aparece o código do caso, escrito youtube, prêmios para criadores e o status aqui em andamento, a data e o horário que eu fiz a solicitação. No caso, o horário que você fez aí a data. Aí eles vão te enviar um e-mail para você colocar um código. Eu vou utilizar aqui um trecho do vídeo do Toba, do canal Toba. O link oficial, o link original desse vídeo está aqui abaixo na descrição, para você clicar e assistir lá. Mas depois que seu canal for analisado e aprovado, vai aparecer lá no seu e-mail, vai aparecer um link para você clicar. Aí você vai ser direcionado para essa página aqui. Vai escolher o e-mail do seu canal. Seleciona aí certinho. E depois, lá no e-mail que foi enviado para você, tem um código para você colocar nessa lacuna aqui, tá? É bom que você não divulgue esse código. Marca a opção que você não roubou. Marca essa caixinha aqui, aceitando os termos e condições de uso. E depois, clica em continuar, como ele fez aqui. Depois, você será direcionado para essa próxima página aqui, onde terá que colocar o nome certinho do seu canal, do jeito que ele fez aqui. Ele colocou o nome do canal dele certinho e depois clicou em continuar. Por que você tem que colocar o nome certinho do seu canal? Porque esse nome que você colocou aqui é o que virar na placa, tá? A placa vem com o nome do seu canal, então coloque certinho para não haver nenhum problema relacionado a isso. Aí você vai clicar em continue. Vai pedir para você colocar o endereço onde será enviado a placa. Você coloca certinho também, porque se colocar algum erro, melhor, se você preencher errado com algum... Algo errado aqui nessas lacunas, você provavelmente terá problema no envio da sua placa e não irá chegar no endereço que você mora, que você reside. Então coloque certinho. No caso aqui, esse item companhia ou company não é obrigatório, você pode deixar em branco. Depois de preencher, clique em continue e basta esperar de uma a duas semanas. Vai aparecer aqui mais essa página com a ordem de confirmação e pedido. Tem um botão abaixo aqui para você confirmar a ordem, tá? O endereço certinho. Ou você pode editar, caso as informações estejam erradas, você clica na opção de baixo, editar minhas informações. Mas se tiver tudo correto, você pode verificar aqui acima. Clique em confirmar minha ordem. E basta esperar aí, você irá receber um e-mail, confirmação de ordem e a placa chegará no seu endereço. Beleza, então basicamente é isso. Essa opção aqui abaixo aqui é relacionada a, por exemplo, você já está solicitando a placa de 100 mil e já bateu aí a marca de 1 milhão. Aí você pode pedir uma nova ordem clicando nessa opção aqui. No caso, é um pedido adicional. Beleza? Aí a placa vai chegar. Basta comemorar e partir para o abraço. Ok? Eu espero ter ajudado aí, ensinando esse passo a passo, como eu solicitei aqui na minha placa. E também utilizando o vídeo do Joba para complementar. Inscreva-se lá no canal dele. E assista o vídeo principal, como eu disse, está aqui abaixo na descrição. Se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de vídeo sempre que eu postar aqui no canal. E também deixe seu like. E chegou a hora de você compartilhar. Beleza? Me siga, meus redes sociais estão abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. E o grupo do Telegram também. Muito importante que você faça parte para não perder nada. Principalmente se o YouTube não te notificar. Tudo que eu posto aqui no canal, compartilhe lá e você não perde nada. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus